Oi, amores! Como que vocês estão? Vim aqui trazer um papo ligeirinho pra vocês dessa cuia maravilhosa, olha, de porongo. Olha que linda! Essas pérolas são a número 8, né? Meia pérola número 8. Esse apliquezinho aqui eu tenho ele, ele é de strass, com a maravilhosa cola, né? Sela mais, olha gente, essa cola é tudo de bom, não descola, depois que você usar não tem como descolar, tá bom? Olha o bico como é o aplicador fácil de usar, né? Pra gente poder manusear, trabalhar. Olha ali, eu vou aplicar, tô aplicando ela todinha no coisa de strass, né? Que ela é ótima pra strass. Eu não sei muito bem o nome desse trequinho que eu tenho há tempo aí, mas acho lindo, né? Então eu uso ele nas cuias. Ele é igual, é uma manta, é igual uma manta de strass. Atrás ele é uma manta, tá gente? E na frente ele é strass. Ó, aplico tudo, aplico uma boa camada, tá? Não, não, muita miséria, mas também não esborda demais, tá bom? Então, ó, tá bem aplicadinho. Se você quiser deixar um pouquinho secar, ok, não tem problema, eu já vou aplicar logo na cuia, né? Por causa do vídeo. Pega com jeitinho pra não sujar a cuia, né? Ó, apliquei ele no centro certinho, aonde que eu já quero o meu trabalho, ó. Daí vou apertando em cima certinho. O strass é sempre assim, como nos outros vídeos eu já falei com vocês, né? O strass é sempre assim, a gente sempre tem que tá apertando ele, porque ele demora um pouquinho pra secar. A sacola é ótima por causa disso. Ela demora um pouquinho pra secar, então tem como a gente manusear o trabalho. Se a gente errou, quer um lado mais pra cá, outro pra lá, tem como fazer, tá? Mas depois também que ela pegar, não tem mais. Espera um pouquinho, né? Pra começar os outros trabalhos. Ó, vou pegar o palito, pega strass, pega a pérola. E eu vou começar aí fazendo umas florzinhas, mas isso é opcional, gente. É só uma ideia, uma dica pra vocês de artesanato aí, de um modelo de cuia pra vocês fazerem. Tanto numa cuia, como numa térmica, na caneca de tererê, né? Ótimo, olha. Vou centralizando as pérolas. Essa que eu tô trabalhando é a meia pérola número oito. Olha que linda que tá ficando. Essas cores estão super em alta, né? Primavera aí, né? As portas. Então, a gente já começa a trazer flores. E as cores que vão estar super em alta agora no verão, né? Essas cores estão super em alta. É mais uma ideazinha pra vocês aí que trabalham com esse tipo de artesanato. Ó, eu vou colocando uma gotinha por gotinha. Que assim eu vou vendo o trabalho. É a forma de eu trabalhar, viu, gente? Tem gente que escreve na cuia, com lápis, dá pra escrever nela. Mas eu sou acostumada a trabalhar assim. Mas daí tu vê qual o teu jeito melhor, tá? Ó. Daí tu vê o que tu se adapta melhor pra fazer. Olha que linda essa florzinha, gente. Ó, tu vai vendo os espaços certinho. Mais uma gotinha eu vou colocar em direito ali, ó. Daí coloco. Viu como eu põe, ó. O barulho vocês deletam. Vocês sabem como que é, né? Aqui é... A zoeira é só Jesus na causa. Ó. Viu como eu puxei a pérola ali e não tive nenhum problema. Viu? Ó. Viu como eu puxei a pérola ali e não tive nenhum problema. Viu. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto